Aí galera, aquela outra avenida principal lá, ó Muito verde, né? Essa avenida aqui Olha aí Essa avenida toda verde Aí os bichinhos aí, ó Tudo pular com a adrelha Ó, mãe, ó, senão é bonitinha essa aqui, ó Acho que eu vou morar por aqui Ó Ai, que bonita Legal, né? Semáforo tem um temporizador Quando ele estiver perto de fechar, ele vai baixar aqui, Alice Ele começa a baixar aquele contadorzinho, né? As polícias daqui é de S10, da cor da moto Nardo E aí, meu filho, se retecer Se bater na moto no retrovisor Vai fazer logo só pra sair E aí, calma, aqui não sai lá coisa linda Os grandes Lindo, né, pessoal? Olha o shopping lá na frente Partage Passando aqui em frente o shopping Partage No começo daquela avenida, né? Que a gente veio de lá Se a gente tivesse dobrado, né? Mas eu vou dar um retorno Passar no centro de novo Ver se abriu aquelas barracas Aí vamos embora Foi só um rolê mesmo, viu? Que o carro é tão ligeiro E domingo a gente fica só andando Olha o Victor como tá embaçado Desempassar ele aqui E apareceu um negócio aqui, ó Desguicho E foi aqui, ó O que será esse negócio aí? Deixa eu ver Tá funcionando Eu vou ler o manual, galera E trazer todas essas curiosidades aí Fazer um vídeo Deixa eu ligar o desempassador O que será isso aí? Não quero ver isso aí na vida Tá aí o shopping Eu acho que é Partage o nome Americanas, ó Bora entrar? Não topa nada Eu reclamo que eu sei andar só Que eu tô solto no mundo É Partage, ó Shopping Partage Olha o desempassador Começando a funcionar Tá aí, galera Como é que já tá o vidro? Passou um arranjo aqui por nós Não sei que cor era Dá um rolezinho lá no centro de novo E vamos ver se desce por russas Acho que eu tiro ligeiro Eu não sei Cuidado, né? Cuidado com os buracos Aquele quebra-mola Que a gente pulou Muito bonito, viu? O cara vir morar aqui, menino Mudar de vida totalmente Eu não sei se aumenta muito a distância Mas sabia? Esse viaduto aí Vai pro Aracati Não sei a distância Agora seguro é, viu? Aquela buraqueira Aquele quebra-mola Escuro total Aqui é total naquele tapete, né? Aracati Sai lá no Aí pegaria por onde? Normal, aquela viagem Beberibe Pacajus Mas aí a gente tá andando devagarzinho Vou desligar aqui a gravação, né? Perguntar a elas Que a gente queria ir no Em Rússia tem uns brinquedinhos lá, né? Também Seis horas em ponto A gente chega lá oito e meia Sete e meia Enfim É aquela pista lá, Nina A Nina morou em Beberibe Essa é aquela pista lá Vai pra Natal à direita 300 quilômetros e voltando aí Olha que legal Desembaçado do Olimpia total, viu? Ficou um Ficou uma beirada ali em cima E ele desliga sozinho Será que o nosso trovão azul Tá chamando a atenção aqui, Moçoró? Olha o Nô procurando E o GPS Eu senti que também não vi ninguém ainda, né? Não senti que não tem ninguém Olhando do Nô aqui Pra nossa range Olha o Renault Vai começar ainda Pronto, galera Vai começar um forró ali Vou passar naquela ruazinha Que eu passei mais cedo no vídeo, né? Tem uma rua ali, ó Ver se tá aberto Aí vamos embora Descer pra Russas Pra casa Carrear, nós passávamos uma hora aqui Aí é pelo caminho seguro Da Aracate Oliveira Tapete O forrózão vai começar Aí Ei, a gente passou de carro aqui Passamos de carro Boa noite Tô me sentindo aqui em Salvador Alô, Paulo César Aí, tripa, tapioca Tem tudo ali É uma praça ali do outro lado Aí Coisa linda Olha, Nô Olha o homem dos balão, ó Tá atrás de nós Olha, Nô, os balão É, linda ou não é? Queria ir embora vocês Mas não é linda não Valeu não Eu vou querer uma saizinha Outro palco Eita Vai ter outro palco, né? O que é que vai ter aí? O que é que vai ter aí? Olha, Nô Opa Quero vir Olha, Nô, olha aí Boa noite, amigão Aí, Nô Tem um dragão Tem um dragão aqui amarelo Olha, meu dragão Luiz Respeita Januário Tem um dragão Nossa alegria É Nossa Maur. Tem um dragão Tem mais um, alguém Tem mais um Que é forró de verdade Aqui sim, viu? Isso é forró, Miu-se Vinda, Rôm,'u Eita, marculino Isso é forró, Miu-se O saco não tem Bom galera, é isso Espero que tenham gostado Mais um vídeo sensacional pra vocês Aí Como é que tá o Trovão Azul E a mulher ainda fala Quando ele sai só no estante ele tem canto pra andar É assim né galera Tá linda viu Passando de novo naquela central do teatro lá Naquele portal do Natal É isso, vamos embora Queria filmar a volta não, mas eu não resisto né Eu acho muito repetido Não vou filmar não No iPhone é ruim, segurando com a mão E não acho essa qualidade toda não Ah Não, mexendo em tudo Ah, eu vou parar no posto e lavar o farol também Aí ó Realmente nem abriu ainda esse lado aqui Eu acho que foi um dia E quando chegar lá com 3.200 quilômetros Vamos lá E aí galera Já voltei a filmagem Saindo aqui de Mossoró Tô indo aqui pelo Aquela avenida Aracati Saindo Eusébio, Fortaleza Né, isso aqui Isso aqui eu dou pra esquerda ali né Pra Cajus 279 quilômetros Viu Somos doidos Viemos só dar uma voltinha E indo ali pelo caminho que a gente voltou É 220 né Aumenta 70 quilômetros mais A sinalização né Como eu disse A gente tem uns pulos no quebra-mola Aquelas obras que vocês viram Escuridão né A gente queria ir em Russas Andar em uns carrinhos elétricos lá Vocês viram também no canal né Aquelas plantas verdes Avenida Bonita Mas enfim Já é 7h15 Chegar em Russas 9h30 Fiquei com medo delas aqui Começar Eu vou embora Não sei o que né Não queria ele ficar lá né Aí Aquela escuridão toda Limoeiro Morada Nova Bicuitinga Não, vamos por aqui mesmo Talvez a gente jante até lá no Piranji Olha o tapetão aqui agora Tchau Aracati Bebiribe Aí vou filmar aqui um pouquinho Tô com o celular aqui na mão Aquele posto que eu vi na MT Dormi ali no Na cadeira né Apareceu essa luzinha do limpador De parar a brisa amarela aqui em cima Eu acho que é só o nível Deve estar abaixo Quero ver Se for né Deve ficar vermelho Quando ficar mais baixo ainda Ou começar a piscar Ou avisar né Se for isso É um desenho do vidro ali ó Quase 3 mil quilômetros Na rotatória Pegue a segunda saída Para a avenida Wilson Rosado O que é? É o Termas Ah Olha o Favila O Termas O Hotel Termas É luxo viu Chegada em Em 3 horas e meia Em sobre 11 quilômetros Faça uma curva suave à esquerda Só 10 minutinhos aqui Eu não gravo mais não É 3 horas de viagem Só um videozinho aqui De 12 minutos Olha aí O carro é maravilhoso De novo galera As luzes aqui ó De LED Olha aí Fortaleza Avenida Rio Branco Fiz de ir para passar Uma escova Com água no farol Não estava iluminando Nada Cheio de lama Aí o outro viaduto Olha aí Como é grande O Mossoró Olha aí Como é grande Para Olha aí Aí a gente vai dar uma paradinha aqui Vamos dar comida aqui ao menino A madeira Lavando aqui Lavando os pratos aqui fora A gente vai dar uma paradinha aqui Bem melhor que lá Bem melhor que lá É um sofrimento medão escuro De moto nem se fala Quando for uma tornado zona Vai perder potência Mas deve ser muito macia A estrada ali está horrível O bichinho vinha dormindo Eu dei um pulo no quebra-mola O bichinho acordou Está assustado olhando Lá está a pera aqui É bom Um pedacinho de pera A menina É cansado do meu olho Não preste atenção Será que esse cara limpou o farol direito? É difícil lutar com gente Ei, se a gente volta por lá O carro ia chegar Ia chegar pretinho Mais ainda O que eu disse Se tivesse ficado mais meia hora Em Massaro A gente ficou uma hora A força ainda De cinco e meia Cinco, cinco e dez Deu seis horas não A gente saiu seis horas Seis e vinte né Foi cinco horas Até seis e meia E eu brigando Para descer do carro Para andar lá dentro Queria chegar e voltar Câmera de limite De velocidade à frente Cara, o iPhone é muito legal Estou gravando O CarPlay sem fio Olha É a pera É a pera Câmera de limite De velocidade à frente Eu não trouxe as bateria E está lotado ainda Estou gravando Aqueles vídeos Tudo Só para você ter noção Você já chegou aqui Claro Eu vou soltar o ar Aquele do cavalo de pau Ainda hoje Lá no Cedro Que a gente fez um zero Aquele do cavalo de pau E aí Então E aí E aí E aí E aí